hoje se você tivesse que torcer pra alguém você tem alguma torcida assim, tipo, ah, eu quero muito que fulano engano eu tô amando muito a Lynn, gente eu ia amar, entendeu é uma mulher trans negra, maravilhosa, incrível talentosa, queria muito que ela ganhasse e ela tem uma força ali que acho que o Brasil precisa enxergar isso, eu tô achando ela tão leve assim, é que eu não sei como eu não consigo imaginar, né, como é essa história dela mas, eu acho ela tão leve, tipo, eu não sei se eu, se alguém me chamasse de, se eu fosse se eu estivesse na pele dela naquela situação dela, se alguém falasse tipo, ele, eu não sei, eu acho que eu ia ficar puta, eu não sei se eu, e ela tipo, calma não, ele tá aprendendo, não sei o que eu admiro isso, tipo da calma dela, velho, eu não teria essa calma não, é, nossa, e eu acho que mesmo se ela não tivesse essa calma tipo, ela tava toda no direito, então, né sim, não, então, eu tô falando, ainda uma circunstância desse jeito, e ela ainda assim, de boa, sabe tendo paciência pra explicar, né eles tão tendo muita paciência lá, o Douglas também, a Lynn, tipo, porra ela só quer tá ali, pulando na piscina sem ter que passar por isso, sabe, tipo que saco, mas é isso, queria muito a Lynn não, quero muito ver uma travesti ganhando o BBB, acho que seria foda e muito importante, mas também por, eu acho ela incrível, eu tô amando ela, a postura dela, ela é muito fofa, ela acolhe muitas pessoas ela acolheu muito a Natália, quando a Natália ficou super mal no, no, ali, depois do da votação e tal então, eu me vejo amiga dela ali, eu geralmente torço pra quem, eu fico assim ai, eu acho que seria muito amiga, eu tô gostando muito da pessoa, então, a Lynn eu gosto muito do Douglas também, da Maria então, eu tô meio, eu tô ainda muito indecisa porque eu gosto muito de muita gente, eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a funilar mais os gostos ali, né eu acho que o Douglas é muito sábio, né ele é bom, engraçadíssimo muito legal, divertido ele lança sempre uns ai, ele falando que não escolheu mulher porque a filha dele pediu ai, eu achei muito fofo eu enchi o olho de lágrima ai, gente porque eu fiquei, eu fiquei imaginando tipo, o Júlio entrando e aí a Bia, que sei lá se fosse mais velha, entendesse ela não escolhe porque tem a idade que o filho o filho sente ciúmes, né imagina, eu falo não escolhe mulher ai, gente, imagina falando isso que bom que ele falou isso porque quando ele escolheu só homem eu mesma falei ai, gente, que isso por que que é isso? porque, tipo, ele escolheu não só por isso se ele fosse muito amigo de todos eles nem é por isso mas é porque, tipo ele escolheu, sei lá, o Lucas que ele nem era tão próximo e não escolheu a Linha, a Maria que, tipo, estão com ele o tempo todo então eu fiquei, tipo, ué ficou muito estranho mas aí quando ele falou o motivo eu falei, ah eu também achei fofo e ele chorou, né se explicando se explicando é dá pra entender, né esse lado dele eu sei que você já foi repórter, né você fazia o plantão BBB plantão BBB fiz o plantão BBB já participei da rede BBB, né qual que é a diferença do rede do plantão? o plantão era um programa que eles fizeram ano passado que a Ana Clara apresentava que era tarde durante a Globo ali, a programação da Globo e aí entravam os comentaristas um por dia comentando ali junto com a Ana Clara então eu era uma delas ali ah, que legal ai, foi tudo, gente um sonho ai, você tinha que, tipo entrar mesmo no BBB, né pra saber tudo que tava rolando já era normal, né já faz um vídeo disso já não é um esforço é, tô ali de olho em tudo o rede BBB é? o rede BBB é aquele da Ana Clara também que tem na internet que tem as lives tá, tá que acontece pré, durante mas você fez esse ano também? é, eu participei mas só uma participação mas o que eu trabalhei mesmo e tal foi o plantão BBB e não te chamaram não? pra você entrar? não você iria? cara, eu tenho muita vontade mas eu não sei se na hora do vamos ver na hora do vamos ver ali, tipo tá muita gente achou esse ano que eu ia e tal ano passado também eu até saio numa lista uma vez já nessa lista aí que sai todo mundo mas nunca fui chamada e... mas não sei se iria eu fico... eu assim, eu quero eu posso trocar por uma um programinha? sim só apresentar um programa? eu só fui um dia só uma festa pra curtir eu teria vontade de ir numa festa é porque eu não sei é porque quando como você fez esses outros esses outros programas quem que te faz esse convite? tipo, você tem contato direto com o Boninho? não foi produção mesmo assim ah, entendi veio pela produção veio pela produção ah, toca o telefone dela agora assim aí, eu e o Boninho a gente se segue tá eu participei daquele o experience, né que entra na casa eu fui na casa do 20 aí ano passado esse ano eu participei online ah, você tem o roupão, né eu tenho o roupão do ano passado desse ano maravilhoso eu quero ser roupão gente, é um sonho eu ganhei também da Artex olha lá aí foi via Artex Artex, vocês pediram o meu endereço já pode mudar olha lá vai chegar nossa, chegou o lençol pra mim ah, o lençol achei bafo esse atual e eu tenho do passado também tá se achando, hein tá se achando faz o coque do dia mas esse de ir na casa deve ter sido uma super experiência nossa, gente era o primeiro que tinha famosos, né e como que foi? e eu lembro que foi uma loucura porque eles chamaram a gente ninguém sabia quem ia a gente, todo mundo se encontrou no aeroporto era eu, o Taynara John Drops a Rica de Marré Laura Brito gente, eu não vou lembrar todo mundo mas foi muito legal e aí, a gente chegou lá e tal e foi uma loucura porque a gente não sabia o que ia acontecer era tipo assim conhecer a casa e tava rolando vários boatos tipo, gente será que eles vão ser chamados? e a gente tava lá assim gente, será que uma pessoa vai ficar? o que que vai acontecer? ai, imagina ai, desconfiando de tudo é, a gente tava muito desconfiando a gente não sabia o que ia rolar e foi muito legal gente, foi um sonho entrar naquela casa um sonho como que é? tem cara de estúdio? um pouco mais porque é ah, mas assim é uma casa mas a gente tipo assim ar-condicionado muito frio sabe esse tipo de coisa de estúdio? e como que é o teto assim, na parte externa? ele é aberto mas ele tem pelo menos lá de 2020 né, gente mas ele tem uma parte ali que não é aberta mas o meio dele é todo aberto então você vê o céu a árvore e tal tchau